Em 31 de agosto de 1997, o mundo parou para chorar a morte de Lady Di. A comoção causada pela tragédia foi sem precedentes. E até hoje, nenhuma outra personalidade emocionou tantas pessoas de forma tão universal. Passados quase 23 anos do acidente que tirou a vida da princesa do povo, título que lhe foi dado pelo então primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, o legado de Diana ainda ressoa na família real. Desde seu noivado com o príncipe herdeiro Charles, quando era apenas uma tímida jovem de 20 anos, passando por seu papel de mãe dedicada e defensora de causas humanitárias até a sua morte precoce com apenas 36 anos, Diana desestabilizou a monarquia britânica e marcou uma época. A obsessão da imprensa mundial por sua vida amorosa e familiar alimentou o amor do povo por uma das figuras mais icônicas do século XX. Amiga de celebridades e personagem midiática, essa aristocrata, cuja imagem pública escondia uma personalidade atormentada, construiu uma popularidade mundial ao demonstrar empatia com os desfavorecidos. Suas confidências privadas revelaram também uma mulher independente que tomou muitas liberdades em relação às tradições da monarquia e, por isso, muitas vezes enfureceu a rainha Elizabeth II. E se, em vida, Diana quebrou protocolos e desprezou as amarras da tradição, chacoalhando a realeza britânica, foi sua morte que obrigou a instituição milenar a se modernizar e tornar-se mais acessível. Enquanto o povo chorava e colocava milhares de buquês de flores diante das grades do Palácio de Buckingham e do Palácio de Kingston, em homenagem à princesa, Charles, seu ex-marido, e a rainha Elizabeth II permaneciam entrecheirados em sua propriedade em Bom Moral, na Escócia, sem fazer qualquer declaração durante dias. Apesar da onda de indignação que crescia em todo o país, a rainha esperou até a véspera do funeral para quebrar o silêncio, durante um discurso excepcional, televisionado, e que marcou a mudança de postura da monarquia britânica. Diana Frances Spencer nasceu em julho de 1961 em Sandrigá, uma vila do norte da Inglaterra. Seu pai era Edward John Visconde Atorpe, assessor pessoal do rei George VI e da rainha Elizabeth I, e afilhado da rainha Mary, avó de Elizabeth II. Apesar do que muitos acreditam, Lady Di não era plebeia, já que sua família tem descendência direta do rei Charles II, da dinastia Stuart. Quando seu pai ganhou o título de Conde Spencer, ela passou a ser chamada de Lady Diana Spencer. Depois de terminar os seus estudos superiores na Suíça, Diana se mudou para Londres, onde trabalhou como professora de jardim da infância. Conheceu o príncipe Charles em 1977, quando tinha apenas 16 anos e ele 29. Depois de um fim de semana com a família real no castelo de Balmoral, na Escócia, em 1980, caiu nas graças da imprensa britânica. A manchete de um dos principais tabloides da época anunciava a nova namorada de Charles. Dizia, Ele está apaixonado novamente. Alguns meses depois, em fevereiro de 1981, o Palácio de Buckingham anunciou oficialmente o noivado do casal. O casamento foi celebrado em 29 de julho de 1981, na Catedral de Santo Paul, três semanas após o aniversário de 20 anos de Diana. A noiva usou um vestido criado pelos estilistas David Emanuel e Isabel Emanuel, com uma cauda de mais de sete metros. Seus sapatos eram cobertos por 150 pérolas e sua tiara feita de prato foi decorada com ouro e diamantes. Diana estava claramente nervosa. Durante a cerimônia, trocou o nome do seu futuro marido, chamando-o de Philip Charles ao invés de Charles Phillips. Mas nada disso arruinou a mágica do evento considerado um conto de fadas. O casamento foi celebrado com a presença de 2.500 pessoas e bateu o recorde de audiência da época para qualquer evento televisionado. Foi assistido por 750 milhões de pessoas em todo o mundo. Como a princesa de Gales, Diana assumiu muitas funções reais ao lado do príncipe Charles e representou a rainha Elizabeth em muitos eventos ao redor do mundo. Famosa por seu envolvimento com o trabalho humanitário, foi presidente de um grande hospital beneficente em Londres e colaborou com grandes instituições como a Cruz Vermelha Britânica e campanhas de apoio a pacientes com HIV e deucemia. Menos de quatro meses após o casamento de Diana e Charles, em 5 de novembro de 1981, a família real anunciou que Diana estava grávida de seu primeiro filho. Em junho de 1982, nasceu o príncipe William. Em setembro de 1984, Lady Di deu à luz ao seu segundo filho, Henry Charles. Diana sempre foi reverenciada como uma mãe presente. Escolhia as babás, as escolas e as roupas de seus meninos com muito cuidado e os levava à escola quase todos os dias, diferente de outros membros da realeza que priorizavam eventos oficiais. No início do casamento, Diana e Charles pareciam muito apaixonados e felizes. Porém, a partir de 1986, ficou óbvio para todos que a vida de casal dos dois não iam mais tão bem. Em suas raras aparições públicas juntos, demonstravam muita frieza, despertando especulações sobre traições e futura separação. Mais tarde, descobriu-se que os boatos da imprensa eram verdadeiros. Charles manteve um longo caso com Camilla Parker, hoje sua esposa, conhecida como Duquesa da Cornualha. Em 1995, durante uma famosa entrevista à BBC, Diana também admitiu que havia cometido adultério durante o casamento. Na mesma entrevista, Lady Di falou sobre a traição de Charles. Havia três pessoas nesse casamento, então estava um pouco lotado, afirmou. Ela também colocou em dúvida as habilidades de seu marido para governar. Por que eu conheço seu caráter e penso que o cargo mais alto traria enormes limitações para ele? E eu não sei se ele poderia se adaptar a isso, admitiu. Em 1996, ficou claro que a separação era iminente. Diana anunciou seu acordo de divórcio em fevereiro, surpreendendo a rainha Elizabeth II, a quem não havia informado sobre sua decisão. O divórcio foi anunciado oficialmente em agosto de 1996. Os termos do acordo incluíram cerca de 23 milhões de dólares para Diana, além de uma pensão de 600 mil dólares por ano. Ela e Charles seriam ativos na vida de seus filhos, e Diana continuaria a viver no Palácio de Kingston. Ela perdeu o título de sua Alteza Real, embora oficialmente ainda fosse a Princesa de Gales. Lady Di morreu em um acidente no túnel Ponte de Larma, em Paris, no dia 31 de agosto de 1997. Voltava de um jantar com seu então namorado, o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, quando o veículo em que estavam começou a ser seguido por paparazzis em motos. Ao entrar no túnel, o motorista do carro, Henry Paul, tentou desviar dos fotógrafos e acabou perdendo o controle do veículo, que bateu em alta velocidade em um pilar. Paul e Al-Fayed morreu do local do acidente, enquanto Diana e o segurança pessoal de Dodge, o Trevor Hess Jones, foram levados para o hospital ainda vivos. Lady Di não resistiu aos ferimentos internos, e mesmo após várias tentativas de ressuscitação, morreu. Hess Jones foi o único que sobreviveu ao desastre. Inicialmente, os paparazzis foram culpados pela imprensa e acusados pela justiça francesa de causar o acidente. Contudo, após 18 meses de investigação, chegou-se à conclusão de que no momento em que o motorista perdeu o controle do veículo, os fotógrafos não estavam perto do carro. Segundo os autos da polícia, Henry Paul estava alcoolizado e muito acima do limite de velocidade permitido, o que causou a batida. O funeral de Diana, em 6 de setembro de 1997, emocionou milhões de pessoas e deixou clara a adminação pela princesa do povo. Diana foi sepultada em uma ilha no lago de Autorp, na propriedade da família paterna.